Eliseu Padilha é um senhor das terras, não necessariamente suas, como vamos detalhar daqui a pouco, mas não é o único grande proprietário dentro do governo Temer, nem o único movido a conflitos de interesses. O governo que quer entregar as terras brasileiras nas mãos de estrangeiros tem na questão agrária um de seus maiores telhados de vidro. Como pode o braço direito de um presidente da república, temporariamente afastado por motivos de saúde, ocupar terras de um parque estadual no Mato Grosso e ser acusado de grilagem no Rio Grande do Sul? Esse governo, que tem cinco ministros na lista de inquéritos da Lava Jato, inclusive Padilha, tem uma verdadeira esplanada dos fazendeiros, todos com uma visão muito peculiar do território, de olho nos ruralistas, de olho nos ministros. O repórter Cauê Amene obteve dados inéditos sobre as terras de Eliseu Padilha, no Mato Grosso. O Ministério Público denunciou o ministro porque suas fazendas se sobrepõem a um parque estadual. Cauê conversou com a promotora Regina Soares de Aguiar, que trouxe detalhes sobre essa história. Ela também enviou imagens que vamos divulgar aqui em primeira mão. Cauê, quando o ministro comprou essa fazenda ou essas fazendas e em que ano foi criado o parque no Mato Grosso? O parque foi criado em 1997. Padilha e o seu sócio, Marcos Tosati, compraram a fazenda em 2006. E ali o Ministério Público identificou 735 hectares desmatados. Na sequência, eles compraram a fazenda Paredão 1, em 2013. Só que ali, só o ministro usa aquela fazenda. O MP identificou naquela fazenda 1.344 hectares desmatados. No total, segundo o Ministério Público, Padilha desmatou 2.000 campos de futebol. O equivalente a 2.000 campos de futebol. Ou seja, o ministro não estava exatamente extraído quando comprou essas terras. Não. Ali, segundo os procuradores, os fazendeiros vieram depois da criação do parque. Antes tinham algumas propriedades. E depois da criação, tem cerca de 120 fazendeiros lá dentro. Ao todo, foram desmatados 19.000 hectares. De 158.000 hectares que tem o parque. Isso entre 1998 e 2015. É, cerca de 15%, quase 15% do total. Muita coisa, né? Em qual fazenda foi flagrado trabalho escravo? Isso foi flagrado na fazenda Paredão 2, que pertence ao sócio e ex-assessor do ministro Marcos. Só que, como ela não tem estrutura própria, os trabalhadores e todo o maquinário se utiliza da Paredão 1, que é do Padilha também. Ali, na diligência, aprenderam um trator e cerca de 1.900 cabeças de gado. Só que o mais preocupante foi que os policiais e os fiscais encontraram condições de trabalho totalmente precárias, com vasilhame de agrotóxico e galões de gasolina dentro do quarto dos funcionários. É, a gente está divulgando aqui algumas fotos sobre isso, inclusive, né? O ministro Padilha tem mais terras na região? Sim, ele e o seu sócio têm mais fazendas na região. O ministro, inclusive, tem uma que chama Agropecuária Yasmin. Ela foi comprada em 2011 e tem cerca de 543 hectares. Como o Ministério Público não fez um levantamento do desmatamento naquela fazenda, ele não ingressou com nenhuma ação pública ali. Somada a todas as fazendas que o Padilha aparece como sócio proprietário, o Ministério Público aponta que tem cerca de 6 mil hectares. E quanto ele pagou nessas terras? Se somar todas as compras que foram fragmentadas, a gente chega num valor aproximadamente de 1 milhão e 300 mil reais. E diga-se que ele continuou comprando durante o parque, né? Após a criação do parque. A promotora, ela usa a palavra grilagem? A promotora, ela evita, não usa essa palavra. Mas o Procurador-Geral de Justiça, do Mato Grosso, ele usa com frequência essa palavra para identificar o ministro. Grilagem, que significa, em bom português, roubo de terras, apetração de terras que não são suas. Bom, essas terras ficam, portanto, num parque estadual, e que não é um parque qualquer. É um parque grande e bem importante naquela região. A gente vai agora conhecê-lo um pouco mais. De olho nos ruralistas, de olho no ambiente. O Parque Serra Ricardo Franco, esse do Padilha, tem uma área de 158 mil hectares e reúne vegetação amazônica, do Cerrado e do Pantanal. Lá tem espécies da flora e da fauna de extrema importância regional, espécies em risco de extinção. Fora os recursos hídricos, mais de 100 cachoeiras, entre elas a Jatobá, com 280 metros, a maior do Mato Grosso. Segundo pesquisadores da Universidade de Lancashire, na Inglaterra, o parque inspirou a obra Mundo Perdido, de Conan Doyle. E foi esse livro que inspirou Steven Spielberg na criação de Indiana Jones, nada menos. É nesse parque que Padilha tem terras. Mas não é só Padilha o problema. Não é só o ministro, a pessoa física, que ameaça o ambiente. E sim o próprio governo como um todo. Trata-se de uma lógica, de um descaso em relação aos biomas. De um governo que quer privatizar parques. Quer ceder esses parques para estrangeiros. De um governo que já está limitando o tamanho de unidades da conservação na Amazônia. A redução da floresta do Jamanchim, por exemplo, no Pará, beneficia grileiros, como contou em fevereiro a ONG IMAZON. O ministro Zequinha Sarney, do Meio Ambiente, até é respeitado por ambientalistas, embora seu sobrenome esteja associado a outras práticas. Mas acaba sendo uma voz isolada dentro do governo. E por quê? Porque a confusão entre público e privado, porque é um governo onde o próprio presidente, nas terras que ele tinha em Goiás, e seu principal ministro, já foram acusados de grilagem. E, portanto, não são esses senhores que defenderão o planeta. De olho nos ruralistas, de olho na grilagem. A invasão de um parque no Mato Grosso não é a única acusação contra Eliseu Padilha. No Rio Grande do Sul, ele foi acusado de grilagem, ou seja, de roubo de terras, de abocanhar um território que não é o seu. O empresário, João Perdomini, acusou Padilha de grilar uma área no município de Palmares do Sul. Perdomini detém as matrículas das terras desde 1970. O ministro alegou ter direito à propriedade por uso capião. A disputa é acompanhada pelo MPF, pelo Ministério Público Federal, que verificou que a área em litígio pode envolver terras da Marinha, ou seja, bens pertencentes à União, e, portanto, não são passíveis de uso capião. O processo tramita em Porto Alegre desde 2007, e a Justiça Federal determinou a realização de prova testemunhal e de perícia. Em 2012, quando já era deputado, Padilha apresentou projeto de lei para estabelecer novos critérios na demarcação de terrenos da Marinha. Não colou. E esse caso do ministro, Padilha, é apenas o mais escabroso. A esplanada dos ministérios está lotada de políticos que têm interesse direto em propriedades rurais e em empresas agropecuárias. O ministro Brário Maggi, por exemplo, um dos mentores dessa venda de terras para estrangeiros, possui centenas de milhares de terras de hectares no Mato Grosso e pelo Brasil. Ele é produtor de soja, de milho, e, por pura coincidência, só tem uma restrição na entrega das terras para estrangeiros. Ele diz que é preciso haver restrição no caso da produção de soja e milho. Outros ministros também são latifundiários. A família de Alder Barbalho, da Integração Nacional, filho do senador Jader Barbalho, está envolvida há décadas em acusações de irregularidades agrárias e fundiárias no Pará. E por aí vai. O ministro Ricardo Barros, da Saúde, declarou um milhão e 800 mil em bens, mas é sócio de uma área de 56 milhões no Paraná. Uma fazenda da família, de Leonardo Picciani, ministro do Esporte, já esteve na lista suja do trabalho escravo. Essa lista que o governo quer esconder. E tem mais. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, foi relator no Congresso da PEC 215, um cavalo de batalha da bancada ruralista. Essa PEC transfere o poder de demarcação das terras indígenas para o Congresso, dominado pelos ruralistas. Ou seja, na prática, ela congela, congelaria as demarcações, sobrando mais terra para os grandes proprietários, esses que Temer representa. Vale lembrar que em 2016, no ano passado, o MST ocupou uma fazenda, a Esmeralda, que o movimento diz pertencer a Michel Temer. A dona dessa fazenda é a Argeplan Arquitetura, de João Batista Lima Filho, amigo do presidente, desde os anos 80. A revista Época contou, em abril, que segundo o engenheiro da NG Vicks, num depoimento ao Lava Jato, a Argeplan ganhou uma obra de 162 milhões de reais, por influência de Temer. de olho nos ruralistas, de olho no conflito de interesses. Fica cada vez mais claro, portanto, que o golpe parlamentar de 2016 foi um golpe ruralista. Esse governo que está aí não tem moral para entregar o território brasileiro para estrangeiros. não tem moral para fazer isso que ele chama de reforma agrária. Na verdade, uma contra-reforma agrária, uma política que arrebenta o princípio elementar de uma reforma agrária, o princípio de que as terras não podem entrar no mercado. O governo Temer não tem autoridade eleitoral e política para esse processo de pilhagem. E olha que os governos anteriores não tinham na questão agrária exatamente seu forte. Nem o governo Lula, muito menos o governo Dilma. Lula regularizou grilagens com as MPs do bem. Dilma bateu o recorde negativo de demarcação de terras indígenas. Mas Temer e seus ministros latifundiários estão indo muito além, pisando no acelerador e rifando o território brasileiro. Do jeito que vai, sobrará muito pouco. Retransfereremos 50 anos em dois. E os conflitos no campo que já existem, regados a sangue, serão multiplicados de olho no governo, de olho nos ministros, de olho no ambiente, de olho na grilagem, de olho no golpe, de olho nos ruralistas. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma